Apertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha 351, em Tapes. Um cavalo foi atropelado na localidade da Raiapires, interior de Tapes, no sábado 24 de fevereiro. Conforme informações dos bombeiros voluntários de Tapes, o animal foi atropelado por um veículo não identificado. Com uma fratura na pata dianteira, o animal ficou abandonado na estrada por cerca de dois dias. No domingo, os bombeiros voluntários tentaram contato com o veterinário contratado pela Prefeitura de Tapes, através da Secretaria de Meio Ambiente. Mas foi informado que os plantões de atendimento ocorrem somente de segunda a sexta-feira. O caso foi comunicado à delegada de Polícia de Tapes, Fabiano Bittencourt, onde foi informado que o caso pode ser enquadrado como crime. A Polícia Civil entrou em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, que assumiu a responsabilidade de buscar uma solução para tratar o animal. Já na tarde desta segunda-feira, uma equipe foi até o local e realizou o devido atendimento ao animal, que foi medicado e passa bem. A equipe aguarda apenas o deslocamento do animal para dar prosseguimento ao tratamento. O morador Tapes ficará cuidando do animal durante o período de tratamento. Quem puder ajudar com alimentos e medicação, entre em contato com o Denis pelo fone 99991-6172. Sua ajuda é de extrema importância. Legenda por Sônia Ruberti